Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Quer dizer que finalmente o quarteto bombástico vai se juntar de novo? Elas são poderosas. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Uma milionária em busca de amor. Conta, quem que é o Bob? Ele é maravilhoso, gente. Ele é dono de um abdômen perfeito. A outra só pensa naquilo. Eu sou completamente maluco por você. Ele fica feio. Tem a dividida entre dois homens. Eu sou arquiteto apaixonado por um furacão, viu? Ai, Daniel, você não existe, sabia? O Daniel é amor, o Sebastian é fogo, é paixão. Você é muito hustoso. E aqui tem um marido canalha. Seu marido tá aqui. Uma loura indigesta, de mãos dadas. Vera, essa é a... Esposa desse imbecil. Quatro amigas bem diferentes. Olha, eu preciso de um sorvetinho. Deio você. Você tá falando com a geladeira de novo, é? Conta pra nós o que você tem naquele seu quarto secreto. Ah, eu acho que vocês ainda não estão preparadas pra saber o que tem ali. Mas com uma coisa em comum. Eu sobro, eu me acho linda. Alcoolizada, eu me acho linda, gostosa e muito sexy. Caroline Figueiredo, Ariana Xavier, Cacau Protássio, Lidzies, André Bancófio, Juliana Alves, Marcos Pasquim e Lene Jardini. E a satisfação agora da minha vida sexual? Tenho? Ah, minha filha mexeu com a pessoa errada. E grande elenco. É que eu nunca vi três gordas juntas dentro do meu carro. Bora. Caroline, vai, vai! Eu tô passando, filho! O que você fez com o meu cabelo? Eu sou louca! Você virou cabeleireira. Foi para eu responder, você não foi? Você me respeita porque eu não me formei quase. Calma, calma. Gostosas, lindas e sexys. Homem nenhum aceita chifre. Eu, hein? O que é feito pelas costas, fica pelas costas. Breve nos cinemas. Jesus, o senhor tinha doze apóstolos. Eu quero só um. Eu tô precisando de sexo.